Seis anos após os assassinatos da vereadora carioca Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, a investigação sobre o crime chegou ao Supremo Tribunal Federal. De acordo com a Agência Brasil, o inquérito, que está em segredo de justiça e procura estabelecer quem foi o mandante das mortes, foi enviado ao STF pela Polícia Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Em questões criminais, a mais alta corte judiciária do país julga autoridades com foro privilegiado, como deputados e senadores, o que pode indicar uma possível citação de alguma autoridade do tipo. A PF, no entanto, não confirmou o motivo da movimentação da investigação, que segundo veículos de imprensa brasileiros, vai ter o ministro Alexandre de Moraes como relator. Em outro processo sobre a investigação, o policial militar reformado Rony Lessa deve ser levado a júri popular. Ele é acusado de ser um dos executores dos assassinatos.